Fala pessoal, Shark e Toshinara chegando pra mais um Esquadrão Showdown aqui no canal Só um avisinho maroto, não sei se vocês estão recebendo todas as notificações do canal aí sobre vídeos Tá saindo muita coisa no canal, então caso vocês queiram acompanhar tudo certinho, ativa o sininho Todo dia, vê a página de inscrição, porque todo dia eu lanço vídeo, tá? Então prestem atenção certinho nos vídeos do canal, porque tem muito vídeo aí que tá tendo pouquíssima visualização Não sei se vocês estão recebendo ou não, então já fica o aviso, tá? Hoje a gente vai fazer o Esquadrão aqui, Showdown, usando um time que eu recebi no Discord há muito tempo, mano O time aí, deixa eu ver certinho o nome da pessoa, que é do Dr. 42, ele mandou no mês de fevereiro, março, mano Então esse time é um pouquinho antigo, tá? Talvez esteja bem desatualizado por conta dos novos que acabaram saindo na DLC e tal Mas a gente vai usar de qualquer maneira, então Dr., muito obrigado por ter mandado o time Eu tenho que usar o time do Dr. e de Maia, e dois times de uma outra pessoa Que mandou lá no Discord, então pessoal, se vocês querem ver os seus times aqui no Esquadrão Só mandar lá no Discord, seguindo as regras certinho, tá? O link do Discord tá na descrição E hoje a gente vai usar o time aí de Zera Hora e Keldio do Dr., esse time aí de Zera Hora O Xper Belt, Volt, Absorb, Book Up e três ataques Killrin, Choice Scarf e quatro ataques O Chapolin colorado, que é o nosso Keldio Subcalmai de dois ataques O nosso Ferrotorne O nosso Greensnor Screens E também o nosso Rotun Que o nome eu não vou ler Então, tá? O Dr., muito obrigado pelo seu time Sim, bora caçar batalhas Isso, vamos lá Já temos a nossa primeira batalha aí Contra o Zosano Chifu, Magnesone, Ciderice, Rilabum, Kyurem e Togekiz Man, o time dele não tem Hazard Scepter O meu também, pelo jeito, não tem Não, tem sim, tem o Dinho aqui Mas tem que tomar muito cuidado com o Chifu Que o Chifu também é um grande problema pra esse time, velho Realmente é um grande problema pra esse time Porque não tem, assim, um bicho, de fato Legal pra checar aquele bicho Poderia começar com o Mas, Suinei? É isso? Pra acertar Screens da Tautia Fins Mas poderia ser legal também você Pra caso esse aqui seja um Chifu O Dark tem o Spirit Break pra dar dele, né? Eu vou começar com ele de Pokémon dele, vamos lá Começou de Magnesone, justo Meu time não tem muitos Pokémon pra parar esse Ao invés de tentar levantar qualquer coisa Acho que seria legal ir direto pro Zero Hora Apesar que veio o Flash Cannon Até porque agora também não tem muita entrada Pro meu Zero Hora, né? Se eu der Nocoff, eu posso acabar tirando Ita de alguém Pode ajudar bastante Vou dar o Nocoff aqui Entra o Togekiss Já tira aí O Choice Scarf do Togekiss Eu posso dar o Plasma Fist Eu não vejo motivo pra não Se entrar de novo esse bicho Eu quebro o balão Se entrar outro, eu dou um Tip Damage Togekiss já não é mais rápido que o Meia Noite E já era o Togekiss, perfeito Entra o Hila Pro Hila Só se for o Dinho Ouro Preto Esse aqui eu acho que é defensivo, o Daku É defensivo mesmo Chegamos pro Daku, então Zero maturidade Enquanto ele dá o Sword Dance Dá o Overhit mesmo Vamos ver Mas o Fugão é muito bom Da Daku? É É bom? Da Daku é bom É Lembrando, pessoal Se vocês querem ajudar o canal Virem membros aqui do canal Tá ali aqui na descrição Ou Prime Lá no canal hoje também ajuda, tá, gente? Opa Já temos aí Quem é esse aqui? É o Lissin É o de água No caso Agora aqui a questão Ele vai dar Close Combat Prevendo o Dinho Ou não? Porque se ele for dar o golpe de água E eu fosse pro Dinho Mano Ele ia tomar tanto dano Mostrou o item Também não Isso é muito bom ainda Eu não queria desperdiçar você assim De graça De graça De graça Eu tô dando muita entrada pro Lissin O Lissin vai arrebentar meu time Vou puxar a polinha Vê só o U-Turn, ok? Próxima vez que tiver a situação de Hilabum E o Daku Vou tentar o Willowisp Porque aí eu pelo menos queimo alguém aqui Eu tento queimar alguém No caso, né? Então eu vou voltar aqui pro Daku Volto o Urshifu Ele cura mais um pouco Já mostrei minha entrada da outra vez, velho Que era o Chapolin Ele deu o Surstrut de qualquer maneira Ok Eu vou cair esse bicho Nossa, se eu tivesse ido pro Ferro Tinha sido maravilhoso, mano Enfim Esse bicho é complicadíssimo, cara É complicadíssimo Pior que como ele ainda tem o Magnesone Eu não posso ficar vacilando com o Dinho, tá ligado? Não posso, mano Não posso Vou passar o Secret Sword aqui Entra o Hilabum Toma muito dano já Já tá 100% enquanto ele se cura um pouco Sou obrigado aí pro Dinho Eu te levanto o Surdesdense Vou dar só o Jerobo aqui Entra o Magnesone Pelo menos quebra o Balun dele Esse time é complicadíssimo, cara Porque eu não tenho muito entrada pro Urshifu não E agora eu tô preso pra esse bicho aqui Vou dar o Lead Seed Ele vai perdendo vida aqui Vou dar Stealth Rock Enquanto ele dá a Aerodefense até o último ali Não adianta muita coisa também Não tem mais nada pra fazer aqui contra trás Eu tenho que esperar ela derrubar Eu tenho que esperar derrubar Exato Ele vai tomar o Iron Barbs pelo menos A questão é se a gente consegue O Secret Sword faz o que de efeito mesmo? Usa a defesa que não é o lado bom, né? Mas posso entrar com você, não tem problema Tá cada vez mais complicado lidar com esse time dele, mano Cada vez mais complicado Vou livrar do Triclops agora Mas se eu me lembrar do Cinderace Que tá de botas Esse bicho aqui vai dar um dano tremendo Depois de todo mundo, velho Com o Freeze Dry Apesar que tem o Kyurin ainda, né? Vamos pro Grisnall Dá corte change, justo É tenso pros meus Pokémons, mano Dá o Battle Ball A gente dá um Tip Damage A gente abaixa o Pest-Ataca um pouquinho Dá o Reflect Enquanto vem o Turn Entra o Healer Sou obrigada direto pro Kyurin Pra não deixar de acertar muito Esquadrão, esquadrão O Draco vai Matar o Hilabum Aí falta essa de bota O Kyurin e o Urshifu Entra o Lee Sin Sacar você No Close Combat Acho que eu posso entrar com 0 a hora Que eu mantenho você por enquanto Já Close Combat Direto entre o Kyurin Perfeito Porque eu preciso dar dano em você Vai dar um dano tremendo A gente já vê se é Scarf também Pelo jeito não Porque ele curou depois A gente já se leva do Kyurin Choice Specs Volta você e você Cinderace entra Eu sei que você é botas Então nem adianta tentar Fingir que é outra coisa Plasma Feast mesmo Vem o Sucker Punch Tem o Plasma Feast O Critic vai matar ainda o Cinderace Só vai sobrar o Urshifu Urshifu em campo Aquajete não vai matar O Plasma Feast vai E é Get her Muito bom, muito bom, muito bom Vamos lá Próximos Kosker 20 Chance Ginga Cloyster Ferro Darmento e Espeon Ok Tô com vontade de ver esse filme né De novo Acho que vou começar Ô carai Não era com você não Mas enfim Já foi Eu ia começar com o Foi Miss Click Eu ia começar com esse Mas acabou Ok Vou dar Opa Vou dar Volt Switch mesmo Ele não tem jeito de Parar o Volt Switch E2 Man E2 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 Tem que entrar com você Só pra não deixar você Ficar fazendo muita coisa Ainda tá um Taut aqui Se possível Por ser o Grisdaw Eu duvido muito Que ele vá pro Espeon direto Eu vou pro Ferro Ok Aí eu posso setar aqui Primeiramente o Reflect Depois eu troco direto Contra o Pokémon Meio de Aeroball Tira algum dano Vou pro Rotun Já ameaça ele de volta Vou dar o Volt Switch Se ele ficar É Vai entrar com a Tia Se segura Vou tentar Entrar com o Keldio E vou tentar o Sub Porque se ele tentar um Tóxico O Thunder Wraith Da vida O Chapolin Pelo menos Fica escondido Atrás do Sub Se ele trocar Tentei Tóxico Ok 2 Secret Sword É melhor do que Tentar um Calmite Primeiro Acho que é melhor Eita porra Porque matou What Nossa Isso não foi Everlight Como assim Mano Eu não era pra ter matado Eu não era pra ter matado Eu vi o Psychic Já dou um Surf Já dá algum dano A gente cura mais um pouco Pra você Minha única entrada Eu sei que bate Eu sei que bate pelo lado defensivo Mas velho Como assim Obrigado Obrigado Depois manda mensagem pra mim Lá no Discord Vou levantar o Light Screen Aproveitar Enquanto ele dá o Flare Blitz Flare Blitz dado Voltamos aqui pro Chapo Dá só o Surf Enquanto ele dá o outro Flare Blitz A gente toma muito dano Mesmo com Sendo resistido E o Darmenta já era Entre o Gengar Vou dar só o Surf Somente o Surf Por conta do Light Screen Eu tava meio que seguro A gente cura um pouquinho Será que eu vou pra você Do Volt Switch E tento outra coisa Será que você tá solto Não mostrou nada Como você tem o Secret Sword Eu queria guardar você Pro Ferro Thorn Se eu entrar com o meu Dinho Ele vai entrar com o Ferro Thorn De graça Eu realmente também não queria Algo desse tipo Vamos ver Meu Deus em Gleam Light Screen aguenta a gente Cura um pouquinho Dá o Volt Switch Ah, justo Pelo menos eu levo você junto Pelo menos eu levo você junto Agora como fazemos aqui Pra não perder o jogo Considerando que ele ainda tem um Cloy É, então vai estar justamente o bicho Justamente o Cloyster Lick Seed erra Você erra Ele dá o Shell Smash Ele vai dar o Shell Smash Ele vai dar o Metal Orb Já começa a dar um pouquinho de dano Ele vai dar o Shell Smash isso Vai Olha na Gula Vai na Gula Mas a questão é que eu não sei se eu sobrevivo não Ele não tem nem o Protect mais É, eu não vou sobreviver Ele não faz contato nem nada Não é que a Gula dele pagou Velho Porque eu não vou ter nada aqui Se ele fosse Tóxico Não vou ter nada pra parar o Cloyster Tip de Cloyster, cara Tinha que ter sido o Tóxico Não devia ser o Leadcid não Esqueci que todos os golpes do Cloyster não faz contato com o Ferro Ele não ia tomar nenhum Iron Barbies Xlash, Hydreigon, Córsula, Rotund, Azulmaril e Corvinite Hazard Setter, Sossifu A Córsula? Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou começar com o Grinsnall Com a teta Córsula Porque o Grinsnall praticamente cancela a Córsula aqui com o Taunt O Taunt aí na Córsula impede ela Se ela trocasse pra isso também impediria Ela de fato o Setter Agora como fazer Porque a Nightshade é o único golpe que esse bicho vai ter Felizmente eu não tenho no Coff Eu só vou ter no Coff aqui no meia-noite, cara Que eu retiro a queixa Vamos ver Se eu setar aqui Qual das Screens Acho que lá de Screens é melhor Vou tentar só o Taunt Pra não deixar o Rotund fazer nenhum Xenéregas da vida Só dar um outro Switch aqui Entra o Egg Slash Que vai provavelmente atacar direto Vou direto meia-noite Vou pro Daco Não, vou melhorar o Daco Sourdesdense Dá o Eloisp Físico, Egg Slash Já queimou ele Enquanto ele muda de forma Dá um Sacred Sword Não tira muita coisa Agora eu posso dar o Volt Switch Vai dar o King Shield Ok Vai perder um pouco de vida pro Burn Dá o Overhit agora Se ele vai ficar Por que não, né? Se não tem... Que golpe ele vai usar depois Se eu tentar o Volt Switch aqui Sacred Sword Eu não tenho muita entrada também, né? Dá o Overhit, meu foda-se Throw o Hydreigon Dá um pouquinho de dano A gente recupera mais um pouco de vida Vamos pro... Rizzall Rizzall Embora não possa dar Taunt no Redreigon Pode dar Spirit Break Só ir o Turn mesmo Ainda dá pra dar Taunt no Azumarill Pra não deixar o Belidran Na Córsula Pra não deixar mais nada Tray Slash de novo Dá o Reflect primeiro Ou Taunt primeiro? Ele tá queimado, velho Vou dar Taunt só pra não deixar ele Voltar pro King Shield Nem nada Dá o Reflect Se ele tá impedido de voltar pra outra forma Entra o Corvik Knight Provavelmente você vai ter The Fog Solta um Taunt você Tentou o Tailwind, ok Light Screen Então ir o Turn Pra quem o Corvik vai agora? O Grisnault, embora esteja desse jeito Tá dando muito trabalhinho pra ele, velho Só o Spirit Break Vai que ele tem que setar algo diferente Só ir o Turn mesmo Entra a Córsula Dá um pouco de dano já nesse bicho Abaixa o Space Attack Darker's de Body Eu vou dar Taunt pra sair, velho Meio Shadow Ball Oh Jesus Shadow Ball Córsula, ok Considerando ali Quem dá pra ir Vou ir pro Chapolin, velho Entra aí, Slash Vou dar o Sub Slash já tá queimado Circuit Sword King Shield Mais um Essa tá Dá aquele Calma de Maroto Ele muda de forma Dá o Circuit Sword Não quebra Ok Vou tentar dar o Surf Conseguimos, o Egg Slash tá no chão E ainda estamos atrás do Sub Com um Turn De Light Screen Hidragon Secret Sword Alguém vai ter que tomar Se entrar com a Córsula do Sub de novo Simples assim Sub Agora se for Curse Córsula Sacanagem Death Rock Onde Surf Oh O que tu calma de primeiro Se ele deixar o Chapolin muito longe, velho Ele tá lascado E a Córsula só com o Shadow Ball, mano Não é nem Night Shade Strafe Uh Alguém não sabe dos efeitos dos golpes Não, mano Eu vou só tentar garantir Que eu vou derrubar a Córsula em um só Pra diminuir minhas chances Do Surf ser desativado Tem que ter o Azo Vou dar de Secret Sword aqui Os dois golpes são resistidos Então Whatever Vai dar o Play Rough Você ganha o jogo, mano Eu não queria arriscar realmente O Surf não matar E eu acho que não mata, velho Os dois golpes são resistidos Tirei só 59 da outra vez E tá em 66 A situação sub aqui Vamos ver se ele muda de golpe Ou alguma coisa Tipo, não é verdade O Play Rough Poderia até errar Mas é desperdício, mano É desperdício Desperdício, desperdício Deixa eu dar Play Rough aí no vácuo Da Stealth Rock também Ele vai perdendo vida Bem, você só tá aqui pra checar o Azumaril mesmo Já era Odinho E tá menos 2 De ataque Menos 2 de defesa E eu posso dar Book Up Com Corvinite Pra tentar ganhar um jogo Corvinite não Desculpa, com 0 a hora Que eu olhei pro Corvinite binário Então Vamos tentar Entra a Córsula Entra em Hazard Entra no Book Up Dá o Knock Já tá no chão A Córsula Sobra o Corvinite Toma Super O Azuk Toma Super O Hutu Que vai entrar em Rocks Se você fala que o Close Combat não mata É, não mata Porque ele é super defensivo E deu Tóxico, pelo menos Ok Eu tenho tempo ainda, pelo menos Tenho tempo ainda, pelo menos Tenho tempo, tenho tempo Já era o Hutu Sobra Hydreigon Corvinite e Azul Entra o Hydreigon Que praticamente vai ter que revelar Se é a Scarf ou não Mas pelo jeito que ele entrou Deve ser Toma com o Grisnoll Só deu Dark Plus Ok A gente ainda nem morreu Vou levantar o Light Screen A gente pode voltar pro Chapolin Eu vou dar só o Calm Mind Enquanto ele fica com o Hydreigon aí Confirmou o Scarf Eu só vou dar só mais um Calm Mind Porque aí depois eu acho que já dá pra suipar todo mundo Corvinite Que é Surf Secret Sword Secret Sword O Surf Corvinite ainda vai aguentar Vai dar Tailwind Ok E o Turn Tailwind vai servir de quê agora? Vai servir do quê agora? Me diga Hydreigon Vou dar o Secret Sword Corvinite Ou pra aceitar o Sub Ou pra aceitar o Sub, né? Pra gastar o turno de Tailwind Então se... Vou dar só o Sub Porque ele vai dar o Aqua Jet Aí como vai quebrar Eu fico por trás do Sub E aí eu finalizo o jogo Agora sim, velho Chapolin e Colorado Não contavam com a minha astúcia Realmente não contavam com a astúcia do Keld Só sobra o Hydreigon Quatro bichos ainda pra lidar com ele Vai ser aqui o Secret Sword E vai ser DJ E o cara desistiu Vamos caçar mais uma Então Pronto, se bora DJ Safety Clefable, Tiranitares, Cadril, Corvinite, Azumaril e Hyperge Mais redondinho Mas é um time Se livrando das peças certas Dá pra ganhar de chapo ali, mano Dá pra ganhar de chapo Vamos ver aqui com quem dá pra começar Clefable, mano Clefable é um saco, né? Pra lidar Mas é um saco mesmo Nossa, eu tô olhando aqui Eu não vejo jeito de parar Clefable Tudo que eu tento fazer contra aquele bicho Eu me lasco Ah, você possivelmente é o Rocker Vou dar Taunt Só deu o Erflico aí que tirou muito dano Dá só o Reflect A gente ainda sobrevive Dá o Light Screen E a gente faz outra jogada depois Ok Ok, ok, ok Sou obrigado a entrar com o Chapolin Aqui, teoricamente, é a minha vantagem, né? Vamos ver Entra o Azo É foda não ser Scald Justamente essas horas, mano Porque, de fato, daria muito dano Muito trabalho pra esse bicho Vou só dar vários Surf's Pra pelo menos tirar um pouquinho de dano nele Pra ter que dar Play Rough Será que ele dá outro, mano? Enfim, eu não vou arriscar, né? Play Rough Toma o Iron Barbies Só Stealth Rock Red Corbinite Provavelmente vem o Defog É, então Então vou dar só o... O Leech Vou dar de novo o Stealth Rock Entra o Hyperior Eu tenho a impressão Que você vai ter o Hit Crash, mano Realmente tem essa impressão Apesar que não Só deu Stealth Rock também Choquei mal o Hyperior Deu Smackdown Vai ter que jogar com o Hazard em pé Pelo jeito Ou eu volto pro Dinho Tira quase nada de dano Dá só de decidir Enquanto ele entra no Titar Toma um pouquinho de dano também Será que o Titar vai ter Fire Blast? Trouxe o Escadril Dois Leech Seed Eu tinha feito alguma coisa Contra esse bicho, pelo menos Eu não acho que o Escadril mata a gente Numa só, velho Mata? Caralho! Que força! Uau! Eu realmente não esperava que matasse não Caralho! Que força, cara! Nossa, aqui vai ser a maior derrota Não esperava que fosse matar o O Keld Numa só Subestimei total, velho Total, total, total Realmente foi uma subestimada Daquelas, velho Daquelas, daquelas, daquelas Estão esse Ele tem um golpe Para acertar a gente Tem Rock Slide, ok Toma Life Orb A gente coopera no Leech Seed O Escadril está quase morto Vem outro Rock Slide Prevendo a troca A gente flincha Cura um pouco Vem aquele efeito Só um pouquinho mais de dano Recupera Que tenso, mano Que tenso Wish Eu vou dar Overheat Porque eu não posso deixar o outro bicho Entrar de graça Apesar que entrou De qualquer maneira Caramba, mano Pelo menos foi enfraquecido um pouco A Cliffable, né Não sei se ainda tem jeito, mano Tem que jogar assim Perfeito Para tentar derrubar o resto Ah, foi Raul e Luiz Bacana, bacana, bacana Realmente muito bacana E o Rock Slide de novo Entra o Esca A gente recupera um pouco Vou dar o Jero Ball Entra o Azo Vai dar muito dano Pior que não tem muita jogada, não, velho Vai dar o Super Power E aí, bem de Azo Maril Aí realmente é para ferrar a vida Realmente é para ferrar a vida Ferrar a vida Bem de Azo Maril Raipir está cheio O Bird vai fazer falta do outro bicho também Uma de 218 Só se for o Jolly, né Bem de Azo Pior que não tinha muito o que fazer, não Eu teria que me livrar do Titar para me livrar do Sandy E tentar alguma coisa com zero a hora, mano Mas aí é muito difícil É muito difícil, velho Realmente acho que não tem mais o que fazer aqui, não Dar Smackdown Obrigado a Ice Beam Tirar um bom dano com o Crítico Essa vez o Stealth Rock, ok Que pecado Você não conhece Rajadão Entra o Titar Tira um pouquinho de dano só Ele está livre para dar o Rock Slide Livre, 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 livre Entra o Esca Você está me dando o bicho mais rápido Exato, obrigado Eu não sei o que deu na cabeça dele, velho Realmente não sei Me deu o bicho que ganhava o jogo Ele realmente me deu o bicho que ganhava o jogo Eu não estou criando um bagulho desse, não, mano Vai levantar o Wish Tem que dar Protect, senão ele está lascado Vou continuar dando esse Beam Vai dar Protect Tem a gesta do Freeze ainda Vai levantar outro Wish Sandy vai acabar Ele é obrigado da Protect, mano Se ele não der, eu mato Se ele não der, eu mato Ele não vai dar e vai morrer Ele me entregou o jogo, mano What? Eu realmente não entendo Gostaria de entender, eu não entendo Eu vou dar esse Beam, sabe o que é que eu sei de Titar? Eu vou dar o Rock Slide E aqui, cara? Eu não sei nem se tem a necessidade de... Será que é bem de Azumarill? O Plasma Fist deve matar nessa range Vou dar o Plasma Fist mesmo Matou o Azumarill? Ele está me dando tudo, mano What the fuck? Ele está me dando tudo Entra o Hyperion Só se ele me der um Crítico Vou morrer Vou dar o Buck Up, mano Não vai sair o Crítico Aqui é GG, mano O cara me deu tudo, cara Tudo mesmo Já era o Hyperion Vai ser Plasma Fist de você Plasma Fist de você, GG Mano O que? O cara entrou em choque, cara Eu realmente não entendi o que aconteceu Mas enfim, não vou reclamar, velho Zero a hora for the win Meia-noite Muito bom Então, Doctor Obrigado aí por ter mandado o time Acabou que o seu time de março Acabou fazendo coisa nas batalhas Perdi aquela do... Do Cloyster Porque não dei Toxic Que senão eu acho que ainda teria dado E deveria ter por com essa, né Mas o cara entrou em choque, velho Enfim Doctor, obrigado pelo time E pessoal, se vocês gostaram aí Do Esquadrão Showdown de hoje E querem mandar seu time text aqui na descrição Ou no Discord E também já deixa aquele like aqui embaixo Se inscreve no canal Me siga nas redes sociais Virem membro do canal Ou Prime Lá no canal roxo Compartilhe com os amiguinhos E com as amiguinhas E lembre-se para não perder o conteúdo Fiz de hoje Tchau, tchau 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 Tchau